Vou fazer isso aqui para o cara ficar em um lugar melhor ali. Eu quero a torre um pouquinho maior. Então vou usar umas madeiras já que a gente não está usando muito, vai ficar bonito também. Olha só, que coisa bonita. Eu já boto um weed ali, daí o weed fica de boa, fica curtindo a vida. Esse cara fica mais para as... Ah, quer saber? Fiz um negócio legal também. Vou fazer isso aqui. Porque daí o arqueiro fica aqui, se os bichos virem na porta ele tem um alcance maior. Agora se os bichos vierem nessa porta ferrou um pouco, por enquanto. Mas aí é só reposicionar uns arqueiros. Tem um cara ali botando as madeiras. Eu já vou planejando o que eu vou fazer aqui. É, só que eu dei aqui no meio e não vai ter. É, vou ter que botar acho que no meio ali também. Bota assim. É, tem que botar também essas madeiras no meio ali. Eu não posso botar ali? Por que não? Estranho. Ah, não tem problema. Não tem... Não vai modificar nada muito importante aqui. Assim já... Assim já dá. Beleza. Agora o cara vai construindo. Olha, eu tenho bastante pedra já. E... E as coisas aqui. Como é que está o cristal? Está de boa. O cara já vai botar a pedrinha ali, ó. Dá para mudar o arqueiro ficar ali. Mas eu não vou mudar porque vai ficar atrapalhando a construção dele. Então... Está quase pronta a minha torrinha. Logo bem a tempo dos bichos chegarem. Beleza. Aqui já... Ele fez essa partezinha também. Então eu deixo o matinho aqui. Ele vai ter um campo de... Vai ter um alcance... Não alcance. É... Vai ter uma visão maior, assim. Se ele ficasse aqui... Ia ter mais dificuldade de fritar bichos que estão... Bem na porta ali. Então beleza. Está ficando bem legal o castelo. Melhor do que antes. Estou... Estou gostando. Está tomando um rumo legal. Os bichinhos estão felizes. As pessoas estão... Estão alegres. Então lá vai. Mood Bob. Mais uma vez. Carregar nas suas costas. Madeiras e madeiras e madeiras. Mas... É... Esse cara está trabalhando bastante. E o resto do pessoal está minerando ali. Legal. Bem, eu estou pensando em fazer depois um teto para isso aqui. Mas depois. Mais para frente. Vai ficar bem legal. E... Deve fazer mais castelo para cima. Sei lá. Vamos ver como é que vai ser com o tempo. Até agora eu nunca joguei uma partida que foi bem longe assim. Tipo até wave... Sei lá. 20. Que deve vir bastante bicho. Tipo uns... Sei lá. Uns 20 bichos. Não sei. Deve vir muito bicho. Deve ser legal fazer catapulta também. Catapulta deve ser foda. O carinha está levando ali. As madeiras. Nossa. Vai dar certinho as madeiras. Vai precisar. Faltou só mais uma. E tem só mais uma ali. Beleza. Até agora não dá para fazer ninguém. O pessoal que está minerando não está achando nenhum cristal. Ali o cara está com a última madeirinha. Indo levando. Ali. Está ali. Não é muito grande esse mapa né. Olha. Pequeno. Bem pequeno. Mas tudo bem. Beleza. Parabéns. Você não está preso ainda não né. Nossa. Que susto. Eu achei que esse imbecil tinha ficado preso. Ah. Ótimo. Ah. Deu. Por que você está parado? Os bob. É só pegar. As coisas e botar. Ah. Estaseira que não dá para fazer. Isso você pode fazer cara. Eu sei. Odd Bob. Para de sacanear minha cara. Para de. Para de. Ah. Está vindo os bichos. Não. Fica todo mundo aqui. Fica ali dentro. Arqueiro. Vá para o seu. Não. Sobe seu louco. Arqueiro. Aqui. Isso. Ae. Bem. Pelo menos já funciona como a torre. Vamos ver se vai dar certo mesmo essa torre. Se os. Se vai conseguir defender bem os bichinhos. São nove bichos. Ó. Já matou um. Headshot ali. Ótimo. Nossa. Quantos. Atacar. Estão matando. Olha ali. Tem mais ali. Ixi. Ixi. Arqueiragem. Botou. Ó. Matou todo mundo. Nossa. Deu muito certo essa estratégia gente. Bastante certo. Bastante certo. Deixa eu botar agora aqui. Isso aqui. Não. Agora o boss vai construir. Esse cara. Vai minerar. Vamos apagar as coisas do chão. Esses dois vão minerar também. E aí. Beleza cara. Agora tu não consegue construir ali. Sério mesmo. Sério. Sério mesmo. Que eu botei aquelas madeiras pra nada. Você tem que arranjar um jeito. Ah. É porque ele não consegue subir daí. Tá certo. Ah. Consegue sim ó. Só botar um aqui. Isso ele consegue. Tudo pela construção. Ah. Agora ele vai construir. Beleza. Pra ficar bonito também. Eu vou mandar botar mais uma escadinha aqui ó. He. Vai ficar legal. Que opções tem? É. Defende sua posição. Ah. Agora dá pra ele ficar mais ali ainda. Defenda sua posição. Muid. Muid. Agora o cara construiu. Olha essa torre de arqueiro. Saca só essa torre. Aí. Não. Agora tá pronto. Agora tá. Posso tirar isso aqui. Olha só que estilo. Olha o style disso aqui ó. Olha isso aqui ó. De primeira mano. Olha. Que coisa mais linda. E não posso construir ainda não. Ah. Posso. Vou fazer isso aqui. Agora eu pego mais um carinha. É. Agora eu pego mais um carinha que vai minerar também. Porque a gente precisa dessas pedras. E meu Deus. Tá. Tá. Precisando muito construir coisas. Porque. As pedras estão cada vez ficando mais. Mais cheinhas. Então. Agora a gente tem bastante pedra. Podemos agirar mesmo. Nas coisas que a gente vai fazer. Vamos lá. Ah. Tá. Beleza. Deixa eu botar esse cara pra construir. Pra ele não ficar sem fazer nada ali. Enquanto eu vou botando aqui. Vai demorar um pouquinho. Aê. Fazer um castelo bonito. De qualidade. Porque. Pros bichos. Não quebrarem o castelo. A gente tem que ter pelo menos. Duas layers. Duas camadas. De pedra. Porque se eles quebrarem nenhuma. Vai ter outra ainda. É que nem com os Creepers. Vamos lá. Construindo. Oie. Mano. Vou botar a pedra aqui também. Tô nem aí. A gente tem que proteger as madeiras. Não quero nem saber. O que acontece se eles quebraram essas madeiras. E dois coisinhas aqui. Uau. Tá ficando muito legal. Tá ficando bem legal. Ah. Bota um aqui também. Esse cara tem que sempre estar construindo. Senão os caras ali vão ficar sem. Sem onde botar. Vai. Vai entupir a Stock Pirate. Isso não é legal. A gente precisa de gente minerando sem parar. Então vamos continuar. Vamos continuar na construção. Beleza. O que mais que a gente pode construir. Ahn. Vou fazer a check aqui. O quarto do. Do pânico. Que é pro lugar onde o pessoalzinho ir. Quando eles estiverem em perigo. Vai ser um lugar onde eles. Fiquem seguros. Sim. Eu gasto pedra mesmo. Só pra ficar diferente. Eu vou fazer assim daí. Aí. Isso aí mesmo. Mas é só um lugar aberto. Na real eu vou botar mais ainda. Olha isso. É um absurdo o que eu tô fazendo aqui. Beleza. Esse lugar aqui. Vai ser uma plataforma. Dá até pra botar Stock Pirate depois também. Mas vai ser onde o pessoalzinho vai ficar. Em vez de eles ficarem aqui no meio do cristal. Eles ficam ali em cima. E os bichos daí não. Pra eles chegarem até ali. Vai demorar um pouco. Vai ser difícil. Entendeu. Até lá. Esse cara aqui já protege todo mundo. Então. Tá valendo. Vai ser. Vai ser foda. Estratégias. Estratégias. E o castelo tá tomando forma. Tá ficando bonito. Tá ficando animal mano. Tá ficando. Então. Beleza. E mesmo assim. Cada vez mais cheio de Stock Pirate. Mesmo cara construindo. Acho que alguém vai ter que construir a mais. Vai esse Ned aqui então. Construa. Também. Estamos precisando. Castelo bonito é a prioridade agora. E o defesa. Defesas, defesas e mais defesas. Temos que defender esse castelo. Ó. Beleza. Daqui 3 minutos eu vi mais bicho. Só ver o que tem nos barris aqui. Ó. O pessoal ali construindo. Ó. Tá tomando forma esse castelo. Tô curtindo. Bem. Se eu pudesse eu acho que eu teria. Mais pra frente eu vou ter dois Knights. Um pra cada porta. Cara. Dois na porta. O resto tudo arqueiro. Só arqueiro. Ó. Dá pra fazer outro mais. Dá pra fazer mais um agora. Faz um arqueiro. Deixa eu fazer um arqueiro. Não. Não. O que era o Licton, cara? Eu não sei. Não. Vai arqueiro. Ele tá quase entupido de resources. Nem estamos precisando de tanta coisa. Será que ele vai ficar aqui, mano? É ali que ele vai ficar. Beleza. Entupido de arqueiro. Ninguém pode entrar. Acho que a gente vai conseguir defender bem essa wave. Principalmente agora que a gente tem essa. Essa torre aí que o cara consegue atacar lá de longe. Bem foda. E o castelo tomando forma. Os muros de duas camadas. Pros bichos não conseguirem atacar. Legal. Deixa eu ver o que mais temos pra construir. Tem essas planks. Olha. Olha. Posso fazer um negócio pra andar. Tipo aqui. Legal. Só que eu não tenho. Por que eu faço isso? Agora eu não tenho lugar pra fazer madeira. Eu preciso usar. Eu preciso usar essas pedras, cara. Nem é bom ficar usando coisa de madeira. Essas pedras vai ser o que eu vou usar. Meu castelo não vai usar muita madeira. Vou usar mais pedra mesmo. Mas legal. Bem. Daqui a pouco vai vir os bichos. Melhor já fazer os carinhas pararem. Vamos lá. O Atos ali. Espera aqui. Espera aqui também. Siri. Siri fica aí. Você também. Wood Bob. Siri também. O Siri. Ah, não é Siri. É CC, mano. Tô chamando de Siri o cara. Coitado. Se bem que Siri. Tá engraçado também. Trabalhadores. Tem menino logo aí, cara. Aqui, ó. Vem pra dentro. Bota sua pedra aí e vem pra dentro, cara. Corre, menino. Corre, Ned. Corre. Putz, eu tirei antes. Isso. Vai pra lá, vai pra lá. Corre, corre. Putz. Doze inimigos agora. Ferrou. Melhor que os Aquiles dêem conta. Tem um ali. Nossa, morreu. Nossa, pelotão, mano. Nossa, que ataque gigante. É muito bicho. Só que eles não estão dando conta. Nossa, o bicho tá subindo. Não. 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 Quero olhar a porta. Nossa, eu não vi essa falha. Mata o bicho, seu inútil. Ali, ó. Mata seu inútil. Mas esse cara é burro pra caramba. O que tá acontecendo com o Arqueiro? O que tá acontecendo aqui? Nossa. Nossa, o cara... O cara tá ali de ponta cabeça, mano. Holy fuck. Vem matar os caras aqui, mano. O que tá acontecendo aqui? O que que aconteceu? Por que que tinha gente ali? Mano, o Arqueiro tá muito... Tá muito preso. Acabou. 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 Meu deeeeeeus. Meu deeeeeeus. Todo mundo se reúna. Todo mundo que tá vivo se reúna. Coitado desse Arqueiro. Que curto do seu coca... Mano, os bichos quebraram o castelo. Conseguiram. Tá. Dando elete pra limpar o chão. Porque eu não tô afim de ficar limpando manualmente. Não sobrou nenhum Arqueiro. Sério. Alguém é salvo, cara. Acho que o cara já morreu, na real. Meu deus, mano. Tem como tirar esse negócio? O cara vai ficar pra sempre ali? Que fique, então. Só que agora a gente tem que consultar tudo isso aqui. Então, beleza. Agora... Agora é pra barra pesada. Portas. Vou fazer um negócio das... Das portas lá. Que tem várias. Vou fazer três, vai. Alguém precisa pegar... As árvores aqui. Ah, tem um cara vivo ali. É o boss. Nossa, o boss... Que susto. Tinha perdido dele. Acho que ninguém é importante morreu. Ninguém que eu lembre, assim. Tá. O que que quebraram ali? Tá. Quebraram aqui em cima. O que mais? Destroçaram a torre aqui, mas eu nem vou mexer. Vocês dois aí. Construam. Vocês três construam. E você faça os trabalhos de madeira. Enquanto isso, banque... Coisa aí. Nossa, faz um arqueiro. Arqueiro, suba ali em cima, por favor. Nossa, tô ferrado na próxima. Se o castelo mal aguentou esse comecinho... Imagina depois. Acho que qualquer jeito... Sempre teremos... Barris explosivos... Aqui, que podemos... Podem ser usados em última ocasião. Tá. Eu vou... Eu vou fechar isso aqui. As tochas vão ficar de um jeito... De um jeito estranho mesmo, mas... É, sem tensão. Beleza. Ô cara, você não tá trabalhando não? Eu nem consigo selecionar ele. Tanta porta tem ali. Aí, consegui. Constrói aí. Nossa, mano. Meu Deus. Foi muita... Foi muito... Muita devastação isso. Pessoas morreram. Ah, o arqueiro tá bem? Ele tá vivo! O Muid tá vivo! Depois de ficar preso entre duas... Dois troncos de árvores e quase morrer... Muid. Ele tá vivo. Cara... Esse cara aqui é sobrevivente de guerra, mano. Ele ia morrer, mas ele ficou preso, ventalou ali, porque ele é meio gordinho. E ele tá vivo agora. É o Muid. Não, não. Esse aqui é o lugar do Muid. Matinho que fique ali... O Muid vai ficar aqui em cima, mano. Esse é o lugar do Muid. É aqui que ele... É aqui que ele tem que ficar. Nossa, cara. Mítico isso. Olha o cara ali. É tipo aqueles caras que só faz tempo de trabalho e ficam com aquela cicatriz no olho, sabe? O Muid é tipo isso, cara. É aquele cara que caiu, entalou, quase morreu, mas tá vivo. Sobrevivente de guerra. Isso aí. Nossa, quebraram até Stockpile ali, mano. Que isso. Nossa, os caras tão rapando as pedras. Jesus. Mano, por favor, o que constrói isso aqui, cara? Sério, eu tô ficando nervoso. Os caras tão fazendo aquilo, mas não arrumam o que tá precisando pra valer. Que é os arqueiros morrem. Se não constroem. É. Não vou arrumar, então vou deixar meu arqueiro pra cá. Cara, a próxima é você morto, cara. Mesmo com os caras tendo reconstruído o castelo do zero. Acabou na próxima. É só rezar. Minerar. Meu Deus. Agora vou mandar todo mundo minerar. Todos. Porque eu preciso de pedras pra fazer mais pessoas. Porque eu tô precisando urgente de mais um arqueiro, pelo menos, ou... Um Knife. Mais um Knife, vai. Pra proteger as portas. Se pegar agora tem três portas, né? Mas também é mais difícil de entrar. Beleza. Falta dois minutos. Até agora, nada de pedra. Ah, eu vou deixar um cara minerando, velho. Aqui, ó. O Knife. Menorou não, desculpa. É, construindo. Só pra não ficar parado a construção aqui enquanto o cara faz as coisas, ó. Tá precisando. Não, sério, sério. Por que você tá construindo isso aqui, mano? Não. Eu vou tirar tudo isso aqui. Só pro cara não ficar construindo isso em vez das coisas necessárias. Sério, para. Pronto, acabou. Constrói o que é importante. Isso. Defende o lugar que o arqueiro tá. Tá. Isso aí. E por favor, arrume isso. Quanto tempo, tá? Os bichos conseguem subir por ali. Não é legal. Tá. Nenhuma pedra foi encontrada. Pedra azul. Pra fazer mais pessoas. Então o negócio tá difícil aqui. Tô com medo. Cara, quantos vai vir na próxima? Já veio 30 total. E foi tipo 4 waves, 5, eu acho. Sei lá. Imagina o que vai vir depois. Deve vir muito bichinho. Acho que na próxima eu vou com o Easy mesmo. Meu Deus. Esse castelo aqui vai sucumbir. Qualquer coisa tem meus barris explosivos. É isso aí. Tá. O pessoal tá muito acirrado. Tá da puta. Já é daqui a pouco. E o cara não arrumou aquilo. Vai mais uma aí e tu já pode parar, cara. Você não tem culpa. Fica aí dentro. Você também fica. Vou botar aqui. Fiquem aqui. Fiquem aqui. Fiquem aqui. É agora, gente. É a hora. Vamos ver quantos bichos vão vir. Tô com medo disso. Tô com muito medo. Dois. Um. Nossa, vai vir 15! 15! Cara, protege aqui. Será que eles não podem morrer? É agora, gente. Acabou. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Nossa, não. Vai lá. Vai lá, tiozão. Vai lá, tiozão. Tiozão tá conseguindo. Vai lá, tiozão. Tiozão. Olha isso. Olha isso aí. Olha esse cara. Putz. Putz. Os bichos não ignoraram isso e começaram a quebrar pedra. Nossa, eu tô criando pedra mesmo Olha isso Mataram o Gnite Acabou Explode, explode Explode Pra os bichos morrerem Nossa, meu Deus Matou todos Não, falta um ainda Vai, mata Muid Yes, Muid Uou Meu Deus Que animal Nossa Gente Muid foi o único sobrevivente mais uma vez Ele matou o último inimigo Se o Muid tivesse morrido A gente estaria frito Cara Sério, todo mundo vem pra cá agora Tem um aqui também Gente Infelizmente Tivemos muitas perdas hoje Muitos amigos morreram Muitas pessoas Foram mortas Sangue frio por esses bichos de pedra Mas Nós tivemos que nos sacrificar Oh, oh, oh Atrasadinho aí Põe pro discurso logo Oh, seu louco Muitas pessoas morreram A gente teve que sacrificar nosso castelo Pra poder vencer tudo isso A gente Ou todos iam morrer A gente teve que explodir Muitos Foi um sacrifício Mas nós estamos aqui E pelo menos por mais uma wave Nós vamos sobreviver Então Todos vão ao trabalho Dois mineradores Eu vou explicar Glace Ah Tá Dois pra minerar Olha como eles tão lentos Mano Os caras Os caras tão Cara Dei que cancelar isso aqui Agora a operação Reconstrução Oxi Vamos lá É Nossa Beleza Cara Acho que não vai dar muito bem Isso que eu tô tentando fazer Mas Vamos ver Aqui Nossa É muito sujeira Bem Vão construindo aí Que vocês podem Pelo menos Pra o bicho não ficar Em amostra Tá tudo aberto Mas gente Me desculpa Mas na próxima A gente não vai sobreviver não Faz mais um arqueiro Meu Deus Tamo aqui Nos destroços Da cidade Vai ser a última batalha Essa próxima aí Gente Vai ser a última Porque não tem como sobreviver A isso Perdi meus arqueiros Eu perdi meu knight Perdi muitos trabalhadores Explodiram o castelo Tendo que arrumar o castelo Assim Medida de segurança Mesmo Meu Deus